Música Laís, que prazer, Laís Obrigado pelo convite, adorei demais Música Isso aqui é um cavalinho Isso aqui é um cavalinho Música Cheguei Oi, meu nome é Laís Martins Sejam bem-vindos a mais um Podila Kids E nós estamos aqui na Skufrok A maior Skufrok do mundo Fica aqui em Pinheiros Muito obrigada Skufrok pela parceria E por ter oferecido um estudo incrível para a gente gravar E não se esquece de se inscrever no canal Compartilhar com os amigos Seguir a gente nas redes sociais E deixar um like, 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 like De coração E acompanhe todos os nossos vídeos novos E o nosso convidado de hoje é O Jair Oi, Jair Como é que você está? Oi, Laís Estou bem, graças a Deus e você? É um prazer imenso estar aqui E eu estava ansioso, hein? Para participar desse programa sensacional E é isso aí Vamos ter uma manhã divertida É Jair, quem é o Jair? Meu nome é Jair Ramos Eu sou artista plástico e músico Eu trabalho, atuo nessa área faz dois anos e meio Assim que começou a pandemia Eu tive que me reinventar E moro em Buda as Artes Moro em Buda as Artes E minha vida Minha carreira artística Basicamente eu fiz ali em Buda as Artes E é isso aí, Laís O que é Buda as Artes? É em Buda as Artes É uma cidade Que fica a 20 quilômetros daqui Na verdade é uma cidade turística Se você não conhece, Laís Convido para conhecer É uma cidade onde tem muitos pontos turísticos Muito estrangeiro Vem para o Brasil para conhecer a cidade Porque é muito linda mesmo Então fica o convite aí Se você não conhece Para conhecer em Buda as Artes Principalmente a feirinha Que fica ali no centrinho do Imbu E o que é isso? É um kulelê? Olha, isso aqui é um cavaquinho Muitos confundem o kulelê com o cavaquinho O cavaquinho e o cuculelê Porque é bem parecido É Os instrumentos Só que o som é totalmente diferente Esse aqui foi o meu primeiro instrumento Nossa Eu era adolescente Eu estava num momento difícil na minha vida E eu conheci esse instrumento Que eu amo de paixão Que é o cavaquinho Aí isso aqui mudou minha vida Me tirou de mundos que não era meu perfil E hoje eu sou muito grato a isso aqui Nossa Que legal Pode tocar alguma coisa nele? Vamos tocar Eu vou tocar uma música Que eu estava numa festa Eu estava numa festa infantil Aí uma criança me surpreendeu Pedindo essa música Eu falei Nossa Uma criança me pedindo essa música Aí desde então Eu toco essa música E as crianças adoram Então vou tocar ela De tanto levar Flechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que Talboar De tirar o álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais Do que bala de carabina Que veneno estriquinina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais Que atropelamento De automóvel mata mais Que bala de revólver É isso aí, Laís Nossa Música do Demônio da Garoa O nome dessa música é Tiro ao Álvaro Aí as crianças gostam dessa música Eu fico surpreso Que é uma música bem antiga Uma música bem raiz Nossa É que A gente ouve essa música Várias e várias e várias vezes Porque normalmente Aparece Aparece Às vezes na internet Essa música, né? Essa música Tá virando uma música Puxado Pro mundo Kids Igual é Anunciação Essa música É uma música bem antiga E Eles fizeram a releitura E hoje as crianças Adoram Anunciação Aquela Tu vens Tu vens Eu já escuto Os teus sinais Conhece ela? Ah, conheço Aí é uma música bem antiga Que hoje as crianças adoram E Tiro ao Álvaro Tá indo no mesmo segmento Nossa Às vezes é difícil pensar Que algumas crianças Começam a gostar Hoje em dia De umas músicas antigas Né? Ah, hoje tem bastante Hein, Laís? Tem um Tem um Um grupo que eu sigo É Resenha das crianças Se eu não me engano É Arroba a resenha das crianças Depois você dá uma olhada É só criança Que faz Samba antigo mesmo E a coisa mais linda De ver Quando eu vejo Cada vídeo deles Eu penso Pô O O samba Tá sendo resgatado O pessoal Tá Tá valorizando Mais o samba Isso nunca vai morrer Com essas crianças É Você conhece Aquela música Assim Ai Qual era mesmo Aquela lá Que Não deixa É que fala assim O morro foi feito De samba Do samba Pra eles Ah, conheço Que fala Não deixa o samba morrer Essa aqui é a outra Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba É Essa? É É que eu tinha visto em O Vento Que eu tava Que tinha O nome era Papo de uma nota só Era um grupo Que tinha uma moça Que ela cantava Ela cantava samba Daí Tocou essa música Foi a primeira Que tocou lá Não, essa é outra classe Sambista que não toca essa música Não é sambista Eu quero saber Se você toca outro instrumento Ou pretende tocar Eu toco outros instrumentos Sim Eu toco ukulele Eu amo de paixão ukulele E eu toco violão Porque quando eu Segui essa carreira A gente tem que tocar de tudo Não pode ter um preconceito Esse é o meu instrumento favorito Mas eu tô numa escola de rock Então eu toco muito rock também Eu tenho um repertório imenso de rock Toco reggae MPB Forró universitário Então Nesse mundo Nessa nossa profissão Não tem que ter preconceito musical Tem que tocar de tudo É Qual é o significado Desse resgate Das crianças Com o samba E o pagode O samba e o pagode É Uma cultura Uma cultura negra Isso não Tenho que Não tenho que negar Então Tudo que é Voltado pra nossa cultura A gente abraça De uma forma Com mais carinho E eu Vejo muita criança Hoje Gostando de samba Como eu já falei Tem O grupo Resenha das crianças Um grupo que eu adoro demais Quase todos os dias Vejo um vídeo Deles E isso me deixa Feliz demais Porque eu já tô Ficando velho Então tem que ter Uma nova geração E hoje É gostoso O samba O samba é gostoso De se escutar Não existe mais Aquele preconceito Hoje eu vejo Eu vejo Roqueiro por exemplo Gostando de samba Eu fui Eu acho que Foi o primeiro grupo Que eu conheço Que foi tocar Num bar de rock Era um bar clássico De rock A decoração Tudo de rock Não tinha nada A ver com samba Tem um amigo meu Que foi Com meu aniversário Que ele gosta De rock De pagode Aí me convidou Pra fazer um pagode Aí eu toquei As músicas mais clássicas Fundo de quintal Jorge Aragão Arlindo Cruz E o pessoal abraçou A gente de uma forma Espetacular E eu fiquei muito feliz Porque o samba Hoje não tem fronteira Hoje em dia Você faz shows Essas coisas? Hoje Hoje Laís Eu vivo Da música E da minha arte Que eu sou artista Plástico também Eu vivo da minha arte E da música Então hoje Eu tenho shows Eu toco num Num restaurante Ali no Morumbi Eu toco num camarote Do Morumbi Que é um lugar Que eu amo Que eu sou São Paulino Então hoje Eu vivo da música E tenho bastante show Graças a Deus Nossa Agora vamos bater Um papo sério? Sim Vamos lá Você já sofreu Racismo Por tocar música Mesmo sendo negro? Ah Já sofri sim Laís A gente Isso é uma coisa Que não tem como negar A gente sente Mas eu sou um cara Que sempre Soube lidar com isso Porque hoje Eu sei chegar Onde eu chego Eu toco Para Condomínio de luxo Eu toco Eu tenho uma galera Que me abraça Hoje me abraça Não é porque Eu sou negro Ou branco É porque eu sou um cara Simpático Onde eu chego Eu vou Fazer amizade Com todo mundo Então isso Ajudou Eu Enfrentar O racismo Que foi ser uma pessoa agradável Às vezes você É negro A pessoa não gosta de você Mas se torna A gostar Porque você é uma pessoa agradável Uma pessoa Que ele quer Que quer ficar do lado Que quer Fazer Alguma coisa interessante Fazer um passeio Fazer uma balada Então Hoje em dia Eu sei me dar com isso Eu sei enfrentar o racismo Nossa O que que é mesmo Artes plásticas? Arte plástica É Não tem um conceito exato Arte plástica Você pega Um Um objeto E transforma Eu tenho um amigo Que pegou o cavaquinho dele E deixou a coisa mais linda Pintou Fez É Fez alguns desenhos Letras Então arte plástica É uma coisa que você pega E deixa bonita E a pessoa usa como decoração E o meu segmento maior É É pintura em tela Eu Pinto rosto Eu pinto pessoas Aí eu Tenho dois estilos Que é O semi-abstrato E o cartoon O cartoon É um É um estilo Que Agrada mais A A classe Mais kids Agrada mais As crianças Quando eu recebo Um trabalho De uma criança Aí eu já escolho O estilo cartoon Que as crianças gostam mais Qual foi a primeira arte Que você pintou? A primeira Eu A primeira foi Nossa Foi quando eu era criança Mas eu vou Eu vou classificar A primeira arte Da minha carreira Quando eu decidi Trabalhar com Como artista plástico A primeira arte Foi um presente Pra um casal Que eu sou apaixonado Assim Que é o Cleberson E a Vanessa Lá de São José dos Campos Aí eu meia novo A gente não sabia O que dá Pra eles Aí a gente Eu decidi Comprar uma tela Comprar umas tintas Até aí eu tava parado E fiz o casal Aí fez um sucesso Tão grande Que o pessoal Começou a falar Isso foi Há dois anos atrás Dois anos e meio Atrás Aí o pessoal Começou a falar Por que você Não trabalha com isso? Aí eu Aí eu deixei emprego Aí eu abri mão de tudo Pra tentar essa carreira E graças a Deus Tá dando certo Nossa, hein? Agora a produção Vai passar um vídeo Na tela Sobre suas artes Legal Vamos Fala, Laís Laís, ó Tô preparando aqui Uma arte Super especial Pra você E eu garanto Vai ficar linda Demais a arte Porque você é linda E a pessoa Quando é linda Pra você Fica fácil de trabalhar Eu vou mostrar Passo a passo Como que eu fiz A sua arte Vai passar um vídeo A sua arte Não esperava por essa, né, Laís? De surpresa! Essa é a melhor hora, Thaís. Laís, ó, preparei aqui essa surpresa pra você. Foi feito com todo carinho, que eu adorei você, hein? Vou te ajudar, vou te ajudar a abrir. Nossa, é enorme! Você tá brincando comigo, esse negócio é enorme. Pode abrir, pode levantar. Vou deixar até aqui pra não molhar nada, não? Deu tá lindo, hein? Ô, Laís, na verdade é uma surpresa pra todo mundo aqui. Ninguém viu, né? Ninguém viu. Sério? Mas como é que você sabia onde é que tava? Coisa de produção. Meu Deus do céu! Preparada, Thaís? Tô preparada. Mais pra cá, com outro vídeo pra cá. Não acredito! O que você achou, Laís? Eu achei maravilhoso! Eu achei maravilhoso! Meu Deus do céu! Olha, é quase do seu tamanho, hein, o quadro. Eu vou pôr no meio do paleto. E essa foto eu adorei, eu falei, eu tenho que fazer essa foto aí. Mereço um abraço? Eu amo o quadro! E as cores de fundo, acertei nas cores? Sim, acertou Eu amo roxo, amo rosa Eu amo amarelo e amo azul Obrigada! Eu que agradeço, Laís, pelo convite E para nós, artista que está começando Isso aqui é muito importante Vai ser algo inesquecível, hein? Obrigada, isso foi uma grande surpresa E até agora estou sem te dizer Mas vamos dizer alguma coisa Laís, eu que agradeço E eu estou ansioso para esse café, hein? E eu estou com fome, hein? Então... Essa daqui é a Dora Ela que fez esses brownies maravilhosos E ela vai explicar o diferencial desses brownies Olá, meu nome é Doralice Alfeu Da Doce Vida de Dora E hoje eu vim trazer para vocês uma novidade Estou lançando um brownie Um brownie com um novo conceito É um brownie que você pode consumir Com muito mais segurança Sabendo que você estará consumindo um produto Com bastante nutrientes Por quê? Porque este brownie Ele é feito De massa de batata doce Não tem açúcar refinado também Então são duas coisas Que ele não tem Ele não tem a farinha de trigo E não tem o açúcar refinado É feito com açúcar demerara Então é um produto Que tem uma qualidade nutricional maior Até porque nós sabemos De todos os benefícios Que a batata doce nos traz Ela tem vitaminas Ela tem minerais Os seus minerais Ela tem o cálcio O potássio O magnésio Então tudo isso ajuda o quê? No organismo Criança pode comer Idosos pode comer Pessoas que correm Que praticam alguma atividade física Que está preocupado com o seu organismo Podem consumir tranquilamente Ele tem sabor de chocolate Porém Ele é muito mais nutritivo Porque os seus ingredientes São mais saudáveis Então eu venho trazer para vocês Essa novidade Experimente esse brownie Vocês vão gostar É o brownie da doce Vida de Dora Nossa Então a gente vai tomar O nosso café da manhã Com o brownie da doce Vida de Dora E deixa um recadinho ali Para a câmera Para o pessoal de casa Antes de encerrar Obrigado Laís Nossa esse vídeo aí Já me deixou com água na boca Quero provar Foi um prazer imenso Participar desse podcast Aqui da Laís É muito bacana Adorei o projeto E peço para mim Para todos seguirem Nas redes sociais Arrobajairramos.at E arrobajairramos.musico Tem dois em Instagram É isso aí Laís Então vamos dar um tchauzinho Ali para a câmera Tchau pessoal Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto